No vídeo de hoje, trazendo mais um PVP inusitado pra vocês, eu vou trazer um combo que eu fui testando, né? Fazendo a review da Sasha, vários personagens que poderiam combar com ela, e dessa vez vai ser o nosso Centauro Gestalt. Pra começar, que ele nem é um personagem tão bem upado assim na minha conta, mas fica aí uma sessão de curiosidade pra vocês. Eu vou mudar aqui o Elfo de Sangue para Víbora pra ele ter um pouquinho mais de dano, né? E também a estratégia que vocês vão conferir agora na gameplay. Só tenho que fazer uma alteração aqui no time, né? Porque a gente precisa do Yoga Dourado. Então vamos colocar aqui o Yoguinha Dourado. Eu queria que fosse Saori, mas enfim, vamos ver agora o que acontece. Pronto, colocado, então bora lá pra gameplay. Então beleza, o banimento aqui deu certinho. Então vamos conferir como é que vai ser essa gameplay aqui, das nossas flechadas do Gestalt. Vai ter Satanatos e Gestalt mesmo. Meu Shun Divino ainda não está despertado. RIP total, Shun Divino. É, mas ele tá gastando ali as flechas, né? Ah, ele já vai, ele já neutralizou, né, véi? Nossa, que cara ridículo, véi. Ah, beleza. Aí eu posso usar o Yoga Dourado em outro alvo aqui, vamos ver. O Hipp nos quebrou as pernas, véi. Como ele vai dar assistência ali? Ele não vai dar assistência. Tá, vamos lá. Eu vou dar duplo turno pra ele e tal. E vamos ver o que vai acontecer. Então, beleza. Aqui, tá muito ruim pra... Pra eu jogar contra, né, essa build aqui do nosso inimigo. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Passamos o duplo turno aqui, ó. Nem vou deixar ele invisível nem nada. Já vamos tancar o Shun aqui, ó. E já vamos melhorar as flechadas do Gestalt, né? Que ele tá com duas flechadas ali. Então vamos acertar aqui a Sasha. O Hipp já foi congelado. Isso, toma mais um ataque em área. Vamos continuar aqui. Recuperar mais flechinhas. Agora o meu Gestalt já pode voltar ao ataque do Afrodite, né? Olha que delícia. Aí eu vou recuperar mais flechinhas também. E acertar o Afrodite também. Não, ele acertou o Shun, né? Aí ele não foi muito bom nessa escolha, não. Ela estourou, ele estourou, estourou, estourou. Olha, o Pesadelo do Hipp nos foi no Shun. Aí, ó. Atacou, tomou flechada. Atacou, tomou flechada. Eu vou atacar aqui, ó. Com a Sasha na Sasha. E vai dar mais flechada aqui, ó. Olha só que delícia. Ah, sim. Tá top, senhor. Tá top. Pra quem gosta de Gestalt, o problema é que o time do meu inimigo não está muito favorável, já que ele não gasta tanta energia. Mas na hora que chegar a vez do meu Gestalt, ele vai causar muito dano. Deixa eu pensar aqui. Eu vou anular o Shun. Deixa eu pensar. Vai ter que anular o Shun pra... Por causa da Sasha aqui, né? Pra estourar direitinho ela na próxima. E aqui eu vou colocar... Ah, vou colocar na Sasha mesmo. Que aí já vai cancar também, né? O nosso amigo aqui. Cara, vamos ver o tanto de dano que o meu Gestalt vai conseguir causar no Hypnus. Olha, só atacando o Shun. Olha se o meu Shun já tivesse bem o paro. Como a Sasha vai estourar, eu vou tentar dar ataque aqui. O problema é que ele vai dar o... Vou tentar dar ataque, né? Tá level 1, mas a gente vai tentar só pra ver o dano do Gestalt. Aproveitar que ele tá com bastante flech. Vitor de víbora e tudo. Tem que acertar crítico. 56. Ainda o Yoga falou assim, se sobreviver, vai tomar ainda, hein? Olha esse dano do Gestalt, galera. Ele vai poder dar imortalidade pra... Quem que ele quiser aqui, né? Ó, tomou flechada. Tomou mais contra-ataque. Vamos continuar no combo. Agora a gente vai estourar, né? A Sasha. Dura pó. Agora... Eu vou dar ataque básico... É, vou dar ataque básico em quem? Vamos... O problema é que ele colocou a imortalidade no Afrodite, né? Deixa eu pensar... Poderia ser o alvo. Vamos tentar o Tainat. Tomadora de todo mundo. Vamos ativar o novo plano. Não, ou acho que ela vai falecer, né, galera? Ela falecendo? O Tainat vai dar ataque em área e ela vai falecer. Então, eu vou dar esse ataque aqui pra dar imortalidade pro Shun. Vou dar imortalidade pro Shun. E vamos colocar aqui, então, no Tainat dele, que tá jogando depois. Beleza, tomou mais uns ataques aí, ó. Já começou, ó. Só que a Sasha virou linda agora, né? Infelizmente. Aqui é o lance, né, véi? Eu queria deixar... Dar o ataque da corrente do Shun, mas não vai rolar, não. Não vai rolar. Vamos passar dois turnos pro Gestalt aqui. Aproveitar que o nosso Shun tá... Por enquanto imortal, né? É, ele vai ter que ir no Gestalt, né? Ah, o Yogi Dourado faleceu, né, véi? Viajei. Viajei aqui. Será que a gente consegue eliminar o... Eu tô com uma flecha só, né, véi? Tá ridículo. Rip total aqui o Gestalt. A gente vai... Não problema que o primeiro ataque vai arrebentar, né? Acabou no Shun aqui. É, aqui deu o Zic. Aqui deu o Zic. Pelo menos deu pra eliminar bastante ali, como vocês puderam ver. No primeiro ataque, né? O Shun já tá quase indo embora. Boa, Frodite, véi. Frodite curou pra caramba a gente. Aqui, se eu tivesse... Como é que se diz? Aquele loop, né, do... Eu acho que vou tentar aquele loop da invisibilidade, né? Eu faço isso daqui, ó. Ah, não, véi. Tem o... O Aloni jogou primeiro, aí... O Aloni não tava ali embaixo, não. Isso aí foi roubo. Ali foi roubo total. Foi roubo total. O Aloni tinha sumido da cadeira aqui embaixo. Enfim, uma desatenção aí. Mas vamos pra mais uma gameplay. Vamos ver se o Gestalt vai me tá na próxima luta. Então vamos pra segunda luta. Aproveita esse momento também, né, galera? Aproveitar pra dar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar. Ainda bem que ele não veio com Saga Maligno também. Então vamos usar aqui o nosso golpinho. O problema é que ele tem o Borboletão, que é imune, né? Aos nossos ataques. Pelo menos ia ver com o Kano aqui, ó. O nosso Arashiki pode tentar fazer alguma vantagem. Eu não sei se o Arashiki, ele... Ele purifica... O resfriado. Agora eu tô nessa dúvida também. Ok, vamos esconder ele aqui então, que eu já deveria ter feito. E vamos... No... Ele já escondeu aqui o Arashiki, né? Então já vou aqui no Tanatão dele. Não pode sair a flecha aqui, ó. Já tá com nove flechada, cara. Nove flechada. Eu acho que eu nem vou dar duplo turno pro Shun aqui, não. Eu já vou tentar dar kill em alguém. Vou tentar dar kill no Orfeu. Vamos ver se eu vou dar kill no Orfeu. O Orfeu vai... Deixa eu ver se o Arashiki vai tentar dar o tapa. Quer dizer, às vezes eu não vou tentar dar kill nele, não. Às vezes eu posso tentar no... No Kano, né? Olha, ele gastou minhas flechas de tudo, né? Olha esse dano que eu tô causando no... No Araya, cara. Dá pra tentar dar kill no Araya e... E espalhar as minhas... Flechinhas, né? O problema é que ele me arrebentou no dano também. Eu já dei meus dois contra-ataques, então, vida segue. O problema é que eu fico com muita pouca cura também aqui, né? Eu não gosto de jogar com um time com pouca cura. Ó, deu um contra-ataque ali, show. Ó, deixa eu pensar aqui. Eu já vou no Arashiki. Garantir? Vamos garantir no Arashiki. Ele vai distribuir flecha. É assim, como ele... Não tem cura, então beleza, né? É um 112 mil, cara, ó. Aí, ó. Rebentou, rebentou, rebentou. Vamos recuperar mais umas flechinhas aqui. Vamos tentar eliminar o Kano. Ó. Recuperar mais flechas. Tô com sete flechas agora. Ó, foi no Yoga Dourado. Rebentou o Yoga Dourado. Mas se ele gastar tanta energia agora... É, ele foi no Yoga, né? Ó, gastou. Toma, toma. Mas ele já quebrou meu combo aqui também, né? Imagina pra ganhar mais umas flechinhas aqui. Deixa eu ir aqui e você. Vamos dar um ataque em área pra recuperar aquela vida. Oi, vai machucar agora. Pelo menos eu tô com a cura do Shun de novo. Vamos ver o que ele vai fazer. O problema... O problema... Virou a lenda. Cara, eu queria muito... É, vou usar essa daqui, esse combinho, né? Do... Do Gestalt, que eu dou o ataque básico, recupero flecha e depois eu dou o outro ataque. E aí, eu acho que o meu Shun vai ser finalizado, mas vamos ver. Meu Shun Divino, né? Por causa do borboletão dele. Ele conseguiu encher a barrinha. Pelo menos deu mais uma redução de dano também. Ah, reviveu o cara. Nossa, isso aí foi muito cagado. Só finalizou a Sasha, que finalizou o outro ali também. Ó, então vamos aqui. Só pra finalizar ele. Vai tomar muita flechada agora, é muita flechada. Agora arrebentar o ofeio do inimigo aqui na flechada. Aqui é a kill, né, filho? Oito flechadas. 150 mil, cara. Isso, vai lá no... Outra ali que... E rebenta ali a pós-vida dele. Nossa, deu pra eu dar aqui, mas... É... Aqui deu um hit. Vamos continuar atacando aqui, então? Pra ele sumir. Ok. Eu posso fazer o seguinte. Vamos dar um golpe do Shun, né? Eu faço isso. Eu vou focar aqui e ele vai no Shun. Aí eu protejo aqui o Gestalt contra isso. E sobrou dois de energia pro Gestalt, hein? Quer dizer, agora eu espero que o Gestalt tanque, né? Olha, ele só vai dar um ataque. Ele não vai dar dois ataques. Tanquei agora, filho, ó. Olha o Gestalt aí, ó. Olha o Gestalt aí, ó. Vamos ver se o Gestalt vai mitar. Vamos lá, Gestalt. Oitenta e nove mil no critô. Trinta mil, bateu sessenta mil. Ainda faltavam umas cinco flechas ali pra ver esse mil, cara. Olha esse combo do Gestalt, cara. Combos alternativos estranhos. Você vê por aqui. E aí, galera. Vocês curtiram aí o vídeo do Gestalt, do combinho? Se vocês tiverem mais algum outro combo que vocês já viram bem interessante da Sasha, comenta aí embaixo. Lembrando que eu já tenho um vídeo aqui no canal com os combinhos do Shijima. Temos também da Build Sangramento e também temos da Persephone, tá? Se vocês quiserem ver esses combos, todos estarão nos cards. E como plus aí também, temos o do PvP Melee, que sim, eu usei a Sasha em todas as comps lá. E se vocês quiserem ver como é que foi meu PvP Melee, também estará isso aí nos cards, beleza? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo alternativo de hoje. E nos vemos no próximo vídeo ou na live, hein, galera? Valeu e fui. Canal de lives na descrição.